E aqui no nosso estúdio, o doutor Eduardo Perlin, da Ora Unic, e que vai nos falar hoje sobre o objeto de desejo de todo mundo, que são as facetas ou lentes de contato, não é? Existe diferença entre a faceta e a lente de contato, doutor? Então, a faceta, a lente de contato, o próprio nome chamado de coroa, são diferentes espessuras de preparo. Então, na verdade, elas podem ser feitas no mesmo material, a diferença entre elas é quão invasivo vai ser o tratamento. Sim, e a espessura, então, basicamente? É a espessura que delimita esse nome. Então, numa mesma pessoa, posso dar o exemplo da minha mãe. Eu fiz esse tratamento na minha mãe e quando nós estávamos fazendo esse trabalho, teve dentes que a gente teve que fazer um preparo um pouco maior, que ela tinha uma porcelana que era mais antiga, então a gente estava substituindo por uma cerâmica que era mais atual, mais bonita. E outros dentes que não tinham, que eram hígidos. Hígidos significa que eles nunca tinham sido mexidos, eram totalmente naturais. Então, nesses dentes a gente poderia fazer o quê? Um preparo mais leve, um desgaste bem fino e fazer uma lente de contato, porque é um desgaste menor. Em dentes que tem alguma restauração, já tiveram algum procedimento, aí a gente remove aquela restauração e daí faz o preparo. Geralmente acaba ficando entre uma faceta ou uma coroa, porque a gente não quer apoiar esse material, que é de altíssima qualidade, que é o que realmente transforma o sorriso das pessoas, numa restauração antiga que pode virar problema. Então, a gente limpa tudo e deixa 100%. E quando a gente fala em transformar, ele realmente é transformador, porque ele pode corrigir um pequeno defeito, sem precisar colocar o aparelho. Ele corrige também aquela pessoa que tem, eu não sei qual é o nome, que tem o dente separadinho, né? Isso, o diastema. Diastema. Hoje de manhã mesmo, o César, que vai lembrar de mim se ele está assistindo, provavelmente deve estar assistindo a gente, ele me pediu, ele tem um espacinho entre os dentes, tem o diastema, e ele falou, doutor, pra ficar bom, eu quero fazer lente de contato, eu já pesquisei, já estou me organizando, ele já fez uma remoção do ciso, já está em tratamento com a gente, e ele falou, só que eu quero saber, eu preciso botar o aparelho antes ou não preciso? Daí eu falei pra ele que no caso dele não teria necessidade. Claro. Então, assim, um profissional capacitado, que saiba, assim, fazer esse planejamento, vai dar essa indicação com mais convicção, com mais certeza. Porque muitas vezes a pessoa vai usar o aparelho e não teria uma necessidade, né? Porque o dente já está numa posição que é favorável, como a lente de contato, a gente consegue melhorar o formato, a cor, a gente consegue deixar realmente o sorriso da maneira que a pessoa deseja, não tem essa necessidade muitas vezes. Se falasse agora num ponto muito importante, que é a questão da cor. As pessoas exageram, hoje a gente vê muito exagero, daquele dente branco, super branco, que não é um aspecto natural, né? Então, assim, claro, a gente respeita todo mundo, a pessoa que vai estar utilizando, então a gente dá várias opções de tom, várias opções do matiz, né? A cor propriamente dita. Mas ele consegue fazer uma imitação com esse material realmente de um dente natural. Escolher uma cor, por exemplo, do meu dente, do seu dente, assim, são dentes que a gente consegue fazer uma imitação que fique perfeita. Porque por mais que tu vai estar utilizando uma faceta, uma lente de contato, muitas vezes tu quer dar um ar mais de naturalidade, que tu, eu particularmente, gosto daqueles sorrisos que a gente olha e fica com aquela duvidazinha. Que tu não tem a certeza que é uma faceta, né? Será que é? Será que não é? Porque é um sorriso muito bonito. Então dá aquele ar de naturalidade. Dá um aspecto mais natural, não é, doutor? E qual é a... como a pessoa pode optar entre fazer em porcelana ou em resina? Isso é bem importante. Porque um dura pra sempre, né? E o outro tem uma vida útil. A vida útil da resina, ela é bem menor. Quanto tempo, mais ou menos? Varia bastante de pessoa pra pessoa, como que tá a oclusão, a mordida dela. Mas ela gira em torno, assim, uns 3 a 5 anos com uma condição, assim, boa, mas porém com já início de falhas. Como assim início de falhas? Varia bastante da alimentação, de como que é esse contato entre os dentes da pessoa. Porque ele é um material que ainda não é necessário um desgaste. Ele realmente é acrescido sobre o dente, porém ela é porosa. Então, diferente da cerâmica, que é um material vítreo, que tu pode comer um café, tomar um chinavão... Mordeu uma maçã... Mordeu uma maçã tranquilamente. Tu não vai ter pigmentação, não vai ter desgaste, não vai ter nenhuma interferência. Bater uma foto hoje, bater uma foto daqui 5, 10 anos, ela vai estar no mesmo tempo. Então a resina pode ter pigmentação. A resina, ela tem pigmentação por ser mais porosa. Então, consequentemente, cada ano que passa, cada mês que passa, principalmente dependendo do hábito alimentar, quem toma muito refrigerante, café, ela vai pigmentar, ela vai escurecer. E é bom que o paciente tenha essa consciência, na hora de fazer a sua escolha, de saber que vai durar de 3 a 5 anos, e que ela vai se... Vai se desgastando. Se desgastando, se deteriorando, não é? Mas eu acho que isso é importante o paciente saber, até porque, gente, as facetas, hoje em dia, a gente tem condições maravilhosas que as clínicas, principalmente a Hora Única, oferecem pra gente poder sair com o sorriso perfeito. Exatamente. É isso que a gente quer fazer, realizar o sonho aí de todo mundo que tem um sorriso ali perfeito. Muito obrigada, doutor, e até semana que vem.